Comadre, fecha tudo e corre pro galvão Que hoje tem suru e o gaiteiro é um neguadão Negrinhos de sacote, oi galete que estouro Não sei como é que pode, vai ser rola pra cachorro E o gaiteiro puxa o pole, acarcado nos garrão As caretas tomam os gole, ai como ele é bom E o gaiteiro puxa o pole, acarcado nos garrão As caretas tomam os gole, é um neguadão Mas que baile campeiro, bem bueno pra bailar Que os dedos do gaiteiro, são filões de barracar E quando o corpo dobrar, lá atrás quase curvado Encola, espicha e cobra, é melhor que pila achado E o gaiteiro puxa o pole, acarcado nos garrão As caretas tomam os gole, ai como ele é bom E o gaiteiro puxa o pole, acarcado nos garrão Mas caretas tomam os gole, é um neguadão E o gaiteiro puxa o pole, acarcado nos garrão